Continua sacudindo a rede aqui no Autoransporte. Agora é a taça BH de futebol. Ih, eu assisti hoje. Sub-17. Rolaço. A final entre Corinthians e Flamengo. Cadê Mineiro na final, minha gente? Não tem, já sai uns três. Ó, o Fabrício fez 1x0, o Fabrício fez 2x0 para o Corinthians. Dois, eu vou com o Fabrício. E o Flamengo no segundo tempo vai correr atrás, mas só consegue esse aí com o Clebinho. Muito bom, o bicho lateral direito, hein? É. Então, meu caro Jair Bala, Corinthians, pela primeira vez campeão da taça BH. É a primeira vez que tem a taça BH sub-17, porque ela é disputada nos moldes sub-20, né? De juniores, hoje é juvenil.